Mais de 560 pessoas foram presas desde outubro, suspeitas de violência contra idosos pela Operação Vetos. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais de 13 mil vítimas foram atendidas. Um crime que choca pela condição vulnerável da vítima. Há dois meses, a Operação Vetos investiga denúncias de violência contra idosos. Esse é um crime de grande gravidade, que traz um alto impacto na vida de um ser humano, no sentido de tirar dele a dignidade justamente no momento de vida onde ele está mais fragilizado. A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça, envolve as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. E é uma resposta ao aumento do número de denúncias de abusos contra os idosos registradas no DISC-100 durante a pandemia. O nosso DISC-100 no ano de 2019 recebeu 36.181 mil denúncias de violência contra idosos. Mas pasmes para o número de 2020. Agora no ano de 2020, até final de setembro, 62.109 denúncias de violência contra idosos no Brasil. A violência contra o idoso é crime e tem pena que varia de dois meses a um ano de reclusão, além de multa. As investigações da Operação Vetos começaram no dia 1º de outubro. Os estados com maior número de denúncias apuradas foram São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A operação tinha como grande objetivo dar uma resposta nacional para esse tipo de crime, a partir de um esforço concentrado, a gente mostrar que esse tipo de crime jamais vai permanecer na impunidade. Azeite da Operação Vlevanta V�도 9.109 a.m. A versucht Legenda que já foi 21 quartias contra idosos no Brasil.